Os tambores da libertação são os ritmos tocados pelo coração de Luffy em seu despertar Uma música que não só convida os oprimidos a dançar e se divertir Mas que dita a quantidade de poder que Nika está liberando E aqui adentramos em um grande mistério interessante O poder não é somente sobre força, é sobre energia também Afinal, quando um Luffy Nika gigante fez ecoar seus ritmos pela ilha de Egghead O robô ancestral despertou Mas como isso é possível? O que é o poder que Luffy emana? Quer saber mais sobre a energia divina de Nika deusol? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje um vídeo muito legal sobre a energia que Luffy emana Como os tambores da libertação despertaram aquele robô? Como funciona isso? O que exatamente Luffy pode fazer com o seu fruto? Que é limitado apenas pela sua imaginação Eu descobri muitas coisas escondidas ao longo de toda a série Que vão explodir a sua mente E mostrar que a energia que Vegapunk procura e que Luffy emana Já foi revelada na série Exatamente Só assiste até o final, tá bem legal esse vídeo Se você é novo no canal, assiste o vídeo Se você gostar, eu peço pra você inscrever Se você já era a pior geração, faz o que? Toca o tambor da libertação nesse botão do like aí Pra dar uma força pro vídeo E agora com vocês, tudo sobre os ritmos do coração do Luffy Vamos lá meus amigos Luffy aumentou os soos dos seus tambores da libertação O seu coração e um robô que estava adormecido há 200 anos Despertou Uma máquina ao qual o Dr. Vegapunk não descobriu sua fonte de energia Seu máximo nos estudos desse robô do século perdido Foi replicar o Vegaforce 01 Um robô abastecido pelos geradores da Ilha do Futuro A partir daqui, um leque de mistérios e teorias nasceram Como pode o som de um coração energizar um robô Ao qual o maior cientista do mundo nem mesmo fazia ideia de como ligar Como esse robô atacou o Mary Joes há 200 anos atrás? Era energia residual? Um antigo usuário da fruta de Nika havia despertado perto dele? Um dial de Skypeia com o som dos tambores? O conteúdo do tamatebaco dos homens peixes? Muitas perguntas Poucas respostas Isso é One Piece Mas pelo menos um desses mistérios Podemos desvendar o que é a energia que o Vegapunk busca E como o Luffy é capaz de criar isso Primeiro, pegamos duas passagens de Vegapunk Que na minha opinião contém aqueles tipos de falas Que daqui a algum tempo Todos vão se lembrar Por se conectar com algo que vai acontecer no futuro Primeiro de tudo Primeiro de tudo, a fonte de energia de Egghead Qual é a energia que move o Vegaforce Cópia do robô ancestral do século perdido? A fonte de Egghead É nada menos que o fogo Sim, Lilith nos diz que o fogo pode ser convertido em qualquer tipo de energia E o Frank questiona A quantidade de recursos naturais gastos para manter a ele em funcionamento E Lilith em uma pergunta retórica diz Se pelo menos existisse uma chama que nunca se apagasse Então ela seria capaz de criar seu próprio sol Isso é gritante galera Até gigante eu diria Na minha humilde opinião Isso aqui é uma revelação do que é o tesouro One Piece Pelo menos uma parte dele Um reator de energia infinita capaz não só de reconfigurar o mundo Mas de fornecer energia As máquinas do Dr. Vegapunk Suas máquinas de comida e todos os seus inventos Que poderiam mudar o mundo para melhor Vão se valer dessa energia no final O sol que Lilith busca E curiosamente temos que nos lembrar que tipo de deus Nika é chamado Muito possivelmente Nika é a origem desse tesouro lendário Chamas e sol Lembrem bem disso Uma outra passagem Jinbe diz que as pessoas entram em guerra por recursos naturais E o Vegapunk então nos revela que isso é uma grande tolice Pois há energia em todo lugar Uma energia que ele se refere como poder E que se pudesse ser convertido em uma forma visível Eles acabariam com essas guerras Em sua busca para descobrir o que era esse poder Vegapunk se aventrou então na energia antiga que fez o robô ancestral funcionar Ou seja, notaram um ciclo aqui? Vegapunk em busca dessa energia, esse poder Estuda o robô Não consegue replicar esse poder Mas descobre que com o fogo pode se criar uma energia muito próxima Lilith diz que quer ter o seu próprio sol com energia infinita Para alimentar as coisas Daqui surge a dica do que é o tesouro One Piece E como Vegapunk busca algo que está ligado diretamente ao deus sol Mas bem, agora sabemos o que é essa energia que o Vegapunk citou O Luffy emana ela e deve ser capaz de ativar até o tesouro One Piece Por isso Roger chegou cedo demais Por isso Shanks só agora partiu para pegar o tesouro Nika precisa estar desperto para o que quer que esteja na última ilha funcione Só que aqui mora uma pegadinha A maioria de vocês está focado aí nos sons do coração do Luffy Mas lembrem que Luffy emana energia Só que Vegapunk diz que essa energia, esse poder também está em todo lugar Só não é visível Indo um pouquinho além, seus estudos com Kuma se ligam a isso Tornar memórias tangíveis é um passo para tornar o poder invisível também algo tangível E olha que legal Nós sabemos o que é essa energia Inclusive nós já vimos ela funcionando Isso mesmo A energia invisível que o Dr. Vegapunk busca É o mesmo poder que não só emana de Luffy Mas que faz as Akumas no Mi renascerem e fornecem seus poderes Não só isso, vimos esse mesmo poder em outro personagem Em ninguém mais, ninguém menos do que Vinsmoke Sanji A energia invisível é o poder espiral Os redemoinhos presentes nas frutas e na sobrancelha do nosso cozinheiro favorito Isso mesmo O uso de redemoinhos, de espirais na série se tornou consistente demais Para não significar nada Yoda diz essa frase interessante quando é questionado pela primeira vez Sobre isso em um SBS Todas as Akumas no Mi tem essas espirais E Yoda responde que sim E que às vezes ele até se pergunta se Sanji não é uma Akuma no Mi Um fato interessante quando lembramos dos experimentos do fator linhagem do cozinheiro Em outra pergunta Por que as sobrancelhas de Sanji tem esse formato? Yoda diz que todo mundo vive em círculos O sol, a lua e a terra giram em círculos E se a terra parar de girar seria catastrófico A sobrancelha de Sanji canaliza essa mesma poderosa energia circular Vocês tem noção dessa revelação galera? Essas perguntas devem ter sido feitas há 15 ou 20 anos atrás Mas Yoda nos diz que o poder espiral move o mundo Compara Sanji com uma Akuma no Mi E diz que ele canaliza essa poderosa energia Lembram que Vegapunk chamou a energia invisível de poder? Os redemoinhos de Sanji realmente é uma prova dos experimentos do seu pai Em utilizar os estudos do fator linhagem e das Akumas no Mi Por isso ele e os seus irmãos tem essas sobrancelhas características E uma curiosidade para adicionar mais fatos O databook verde que foi lançado até aqui no Brasil Revela que o Sanji inicialmente se chamaria Naruto Sim, e o Yoda mudou o seu nome por conta da obra de Kishimoto de mesmo nome Naruto significa redemoinho Mas de onde o Yoda tirou essa energia? Não só do movimento do sol, da lua, do mundo Mas possivelmente se inspirando aqui no mundo real Na sequência de Fibonacci Também chamada de sequência divina Na matemática isso é representado por uma sequência de números infinitos Onde o resultado do próximo número é sempre igual a soma dos dois números anteriores Mas com o avanço da ciência Olha que coisa legal Fomos capazes de observar que essa sequência divina Pode ser encontrada em diversos elementos do planeta Terra E até mesmo do cosmos A razão para a repetição desses números na natureza É um completo mistério Por isso é chamado de sequência divina Isso indica um tipo de ordem no mundo Também acharam a presença dela em outros elementos mundanos Como nas produções artísticas Como em filmes, fotografias, pinturas É bem comum você ver um girassol Para demonstrar a sequência de Fibonacci na natureza Os seus formatos em espirais Desde o centro para as bordas Possuem proporções exatas dos números E é realmente surreal Esse poder espiral no nosso mundo A sequência de Fibonacci na natureza Soa realmente como uma fórmula divina Uma leitura matemática de todo o universo E como você viu Ela está em todo lugar No muro de One Piece Nas frutas Em Sanji, nos ritmos de Luffy E por todos os mares Assim como Vegapunk nos conta Ultimamente Oda tem usado muitos padrões Ligados em espirais de muitas pessoas E coisas importantes Nas zoas míticas mesmo Se tornaram até normais Como em Yamato Kaido Momonosuke Luffy Robin Lute Mas para provar que tem redemoinhos Por toda parte Podemos falar do capitão de um navio negro Capaz de criar redemoinhos em meio ao mar Mas se preferir Podemos voltar ao passado E olhar a Jolly Roger dos Piratas Rocks Que tem o mesmo padrão em espiral Interessante, né? E por que essa é a energia que o Vegapunk busca? As frutas do diabo utilizam uma fonte de energia circular Não só confirmado pelos seus padrões espirais dos frutos Mas galera As frutas do diabo tem a capacidade de produzir uma quantidade infinita de X coisas Sendo o limite a resistência do seu usuário Isso mesmo A fruta nunca zera sua energia E sim é o usuário provando que as frutas possuem uma energia infinita E a fruta cópia de Momonosuke Curiosamente Não possui esse mesmo padrão Mostrando que Vegapunk não conseguiu utilizar essa energia espiral na sua criação Pode ser a resposta de por que a Vegapunk Também achou as loguias muito complicadas de se produzir Enquanto as Zoans tem o fator linhagem do seu animal Paramestres produzem efeitos e coisas que podem ser retirados do sangue do usuário Para se criar o sangue verde Mas as loguias se tornam impossível Pois temos a energia do mundo junto de um poder elemental Agora indo para uma linha teórica sobre o poder espiral invisível ao mundo Vegapunk diz que as frutas do diabo foram sonhadas pelas pessoas Elas são seus desejos E se essas espirais supostamente representarem balões de pensamento Bolhas de sonho Que você vê em desenhos animados Quando as pessoas sonham E Nico Deus Sol pode emitir essa energia invisível Talvez seja essa divindade que deu origem inclusive As Akuma no Mi Pois a cena final de Luffy contra Kaido em Uano Os balões de desejos subindo E seus desejos se realizando Não me parece ser feito apenas para ser uma cena bela E sim para mostrar Dar uma dica de algo que já aconteceu no passado Os balões de pensamentos das pessoas Seus maiores desejos subindo em direção a essa divindade E Nico tornando os desejos realidade Também suspeito que o governo mundial possa ter mudado o nome das Akumas no Mi Não apenas para desassociar ela do Deus Sol Mas também para manter as pessoas comuns afastadas delas ou fazê-las viver com medos As pessoas parem de desejar, de sonhar Associar as frutas a demônios ou espíritos malignos Foi uma boa maneira de descartar esse vínculo do Deus Sol com os frutos Não é estranho que as frutas do diabo são chamadas de frutas do diabo? É porque eles realmente vêm de algum tipo de demônio? Na minha opinião as frutas do diabo provavelmente não são seu nome verdadeiro O governo mundial provavelmente acabou dando um nome falso a esses artefatos Como fizeram com o Hara Eles o chamam de diabo? Os demônios do Hara Em japonês inclusive eles usam a mesma expressão para as frutas do diabo Akuma Acho que o nome original pode ter refletido as associações desta fruta com o Deus Sol Ao invés de ser fruto do diabo Elas na verdade seriam as frutas do desejo E eu tenho a sensação de que a civilização antiga e o clão D Estão fortemente relacionados com os sonhos de alguma forma Lembrem das três coisas que não podem ser interrompidas Dada a forma como eles estão conectados A energia que está em todo o mundo pode ser convertida em coisas tangíveis e visíveis Alimentando suas máquinas e criações Nika foi confirmado por ter o poder da imaginação E as frutas despertas com suas espirais à mostra Podem ser as pessoas vivendo o sonho Se aliando com o desejo primordial que criou esse fruto O poder dos sonhos está em todo o mundo e é infinito No entanto usá-lo como fonte de energia parece um tanto distópico Pelo menos até Luffy tornar o invisível visível E virar o mundo de cabeça para baixo Interessante né galera Eu acho que o Oda vai se valer muito dessa energia espiral O Luffy possivelmente emana essa energia infinita Só que você já vê alguns padrões muito curiosos nessas frutas Quando ocorre a transformação Tem essas espirais Pode ter algo relacionado com os balões de desejo Subindo e Nika transformando isso em realidade Bom, o Oda está indo para um caminho bem cartunesco com sua série Com os poderes do Luffy Por que não? Talvez essa seja a energia infinita Que está nas Akumas no Mi Que permite usar o poder infinito E também renascer E em Sanja Onde teve um estudo do fator linhagem O Luffy emana isso através dos ritmos dos tambores da libertação Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe um like Tem alguma teoria? Compartilhe aqui Até a próxima Valeu por assistir Tchau Tchau Tchau